Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer o primeiro voo do EACHINE E-129, helicóptero 4 canais, fly-by-less, tá? Vamos ver se ele voa bem no vento, se você tem um bom desempenho. Fica aí no vídeo, beleza? Você que tá querendo comprar esse modelo, entre outros, tem um link aqui na descrição, direto lá do AliExpress. Um abraço! Ó, tá ventando, e o bichinho aguenta, ó, 4 canais. Ó, tá ventando, ó, 3 canais. É só ficar bem forte aqui, pra que nós fomos tranquilos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa seu like. Se gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.